Porque agora a gente tá acompanhando o que podia ter sido uma grande chacina, hein? Foi na grande São Paulo e câmeras de segurança flagraram tudo. Vem ver com a gente. Esse é o momento exato em que os criminosos tentam matar um grupo de pessoas na frente de um bar. Tá vendo lá? Olha, eles chegaram num carro preto, né? E já começaram atirando, chegaram atirando. As vítimas conversavam sem qualquer preocupação, foram pegas todas de surpresa. Os detalhes e a caçada aos atiradores, você vai ver agora. Esta imagem mostra o que parecia uma cena comum. Uma mulher com um cachorro espera para atravessar a rua. Um motoqueiro passa e dá pra ver que na outra esquina, em frente a um bar, está um grupo de amigos. De repente, um carro preto se aproxima e começa uma correria. Um homem tinha descido do veículo atirando contra as pessoas que conversavam. A mulher que atravessava a rua se assusta com os disparos e um homem passa correndo. Uma outra câmera flagrou uma das vítimas fugindo e entrando em uma casa. Um homem tentou se esconder dentro do bar, mas acabou sendo alcançado. Repare que o atirador dispara várias vezes. A vítima cai e os tiros continuam. Agora queima a roupa. O criminoso volta para o carro. Parecia que os tiros tinham acabado. Mas o assassino retorna e dispara mais vezes contra a vítima caída no chão. Em seguida, três comparsas descem do veículo e acompanham o ataque à distância. Um cliente que estava no bar sai correndo do local. Os criminosos voltam para o carro e vão embora. Alguns comércios aqui da região tinham acabado de fechar as portas. O grupo estava conversando nesta esquina aqui em volta da cadeira. Quando as pessoas perceberam que o carro desceu ali daquela rua. O veículo parou bem aqui do outro lado, nesta faixa de pedestre. Um dos assassinos já desceu atirando contra o grupo. Um dos tiros chegou a acertar, olha só, a cadeira que uma pessoa estava sentada. Depois de disparar várias vezes contra as pessoas, o grupo voltou para o carro e fugiu naquele sentido ali. Quatro pessoas foram baleadas. Nicolas Serafim Viana, de 18 anos, morreu no local. Uma das linhas de investigação da Polícia Civil é de uma possível briga por ponto de venda de drogas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi repassado para o setor de homicídios de proteção à pessoa de Mogi das Cruzes. Disse também que diligências ainda estão sendo feitas para tentar identificar os criminosos. Com medo, o dono do bar e os vizinhos não quiseram gravar a entrevista. Mas algumas pessoas disseram que ali é uma área de tráfico de drogas.